E aqui se você quiser ser membro desse canal, se inscrever, é importante, quando eu tiver 50 membros, é 50 cursos que eu vou doar e dar aula pelo WhatsApp, tirando as dúvidas e fazendo live para esses membros, tá bom? Aqui é para você comprar cursos em vídeo, com pasta de músicas cifradas e vídeo de batida. Eu vou deixar hoje aqui uma aula explicando para vocês com três músicas, Mato Batista, Mato Grosso Matias e Milionário Marciano, que gravaram uma música com o nome Localizador, que é muito boa, essa música é um sucesso grande. Tem outra dupla também que canta essa música, eu não lembro o nome, mas é uma música linda, olha só, primeiro começa com essa, eu quero que você veja que o ritmo é um só, o mesmo ritmo que o Mato Batista usou, o Mato Grosso Matias usou e Milionário Marciano também, e as músicas são bem diferentes, olha só. Estou doente, estou doente, perdendo a coragem, e a minha vida está por um triz, posso morrer de um momento em outro, e a saudade acabando comigo, estou caminhando entre a vida e a morte, e ela não sabe que eu corro o perigo, A se pudesse fazer, voltar o tempo de outra hora, pra cantar e divertir, e não sofrer como agora, o Tão de Tão, no dia em que eu te conheci, O céu abriu as portas, eu entrei, um novo sentimento conheci, eu tive tanto medo, mas te amei, você me deu coragem, eu cresci, Nas nuvens mais distante flutuei, você mostrou a fonte, eu bebi, soltou as minhas asas, eu subi, sonhando nos teus braços, eu voei. Essa música aqui, gente, é um sucesso grande demais, chamada O Voo do Condor, né? Essa música é linda demais, O Voo do Condor. Eu voei, eu voei, voei alto, o sol voou o Condor, vendo estrela do prazer do seu amor, junto comigo, você também voou. Eu voei, eu voei, entre astros de mãos dadas com você, você pôs fé nas minhas asas, foi porque, você me fez bem mais forte que sou. Eu tô cantando a música, mas eu não sei ela 100% não, tô lendo aqui. E essa aqui, ó. Não é que eu quis, mas é que eu fiz, então me ajude. Se aconteceu, eu não fui eu, eu sei, não sou assim. Se magoei, te engandei, tô dividido entre querer e esquecer. Não sei se engano ou desengano, certo ou errado, estou amando. Eu não me aceito sem você. Mande um localizador, pra ver se me sintonizo. Qualquer prova desse amor, é o rumo que eu preciso. Fala pro meu coração, esse amor é passagem. O ritmo é o mesmo, vai durar a vida inteira. O que eu quero mostrar pra você é isso. O ritmo que o Amado Batista usa, é o mesmo que o Roberto Carlos usa, é o mesmo que o Trio Parada Dura usa, é o mesmo que Milionário José Henrique João Mineiro, Marciano Dão, João Paulo Daniel, Daniel Leonardo, Zezé de Camargo, Cristian Ralf, Bruno Marrone, Teodoro e Sampaio, Mato Grosso Matias. Escolhe um ritmo que faz a música e vai lá. Beleza, se inscreve aí. Beleza, se inscreve aí.